Música Meu nome é Emily Ferreira Martello, sou da Universidade Federal de Mato Grosso, me formei em engenharia florestal no final do ano passado, no começo do ano passado, perdão, março. E meu trabalho foi análise de rentabilidade e aspectos sociais do extrativismo de castanha do Brasil no município de Cotriguaçu, no noroeste de Mato Grosso. Então, devido à magnitude da Amazônia, já conhecida, nós sabemos que ela sofre muita pressão e ela necessita de um modelo de desenvolvimento cujas atividades econômicas tenham bases sustentáveis e o principal caminho para alcançar isso é através do manejo de recursos florestais, pelo uso inteligente das características e potencialidades da região. Então, o uso múltiplo de recursos, ele é... Desculpa. O uso múltiplo de recursos, ele garante a exploração sustentável e dentro desse contexto se destacam os produtos florestais não-madeireiros, podendo ser de origem animal, mineral, e o principal produto florestal não-madeireiro, né, é vegetal. Desculpa, já misturei com o extrativismo. Os produtos florestais não-madeireiros dentro da floresta, a gente tem em destaque a castanha do Brasil, que é um produto alimentício usado há muitas décadas. Já teve, já foi muito explorado, a sua madeira já foi muito explorada, já foi usada em construção civil, em embarcações, e também é muito bom para papel e celulose, mas teve seu corte proibido justamente pelo alto valor nutritivo das sementes, da sua importância como fonte de alimento. E a castanha do Brasil representa uma espécie que exige um estudo aprofundado da dinâmica, da sua dinâmica ecológica, econômica, social, para levar ao desenvolvimento local das regiões que vivem na Amazônia, das comunidades que vivem na região amazônica. Então, considerando a contribuição dos extrativistas em processos de organização social, valorização social, certificação e estratégias de acesso a mercado, organização social mesmo, o objetivo geral do meu trabalho foi analisar a rentabilidade econômica da extração de castanha do Brasil na safra 2016-2017 e os aspectos sociais da Associação de Coletores de Castanha do Brasil do projeto de assentamento de Uruena, no município de Cotriguaçu, em Mato Grosso. A base dos processos sociais que estimularam a ocupação e desenvolvimento da região amazônica sempre foi a exploração de recursos naturais, tendo destaque para as drogas do sertão, ciclos da borracha, sempre foi baseada em extrativismo, o desenvolvimento econômico da região amazônica. E o extrativismo envolve as atividades de extração do meio ambiente, que podem ser de origem mineral, animal, vegetal, onde a vegetal se destaca e se diferencia de simples coleta, porque ela tem uma lógica econômica regulada pelo mercado exterior. O extrativismo é característica por baixo dos investimentos de capital e o uso de tecnologias simplificadas. Geralmente é feito por mão de obra familiar, por mão de obra humana, trabalhos manuais. Então, não apresenta alto custo para a sua exploração. Os produtos florestais no Madeireiros, eles têm implicação direta na economia local, tem importância social no desenvolvimento das comunidades locais, atua também na conservação ecológica, justamente por sua especificidade como recurso natural renovável. A castanha do Brasil, ela tem um mercado internacional estabelecido, é um produto florestal no Madeireiro de referência, atua na conservação de florestas tropicais, pois, porque a castanha do Brasil, ela é essencialmente coletada de florestas tropicais e nativas, e ela também representa o sucesso econômico, tanto nacionalmente como no exterior, internacionalmente. A castanha do Brasil é uma árvore de grande porte, ela pode atingir até 60 metros de altura, ocupa o extrato superior das florestas, tem o calo cilíndrico liso, copa frondosa, sua fenologia varia de acordo com a região, podendo, geralmente, em relação às condições climáticas, essa diferença, e, mas de maneira geral, floresta de outubro a dezembro e frutifica de janeiro a março. É uma espécie de uso múltiplo, a sua madeira, construção, foi usada em construção naval e civil até a proibição, fabricação de papel, casca tem uso medicinal para comunidades tradicionais, o ouriço também tem uso medicinal, é usado para carvão, para artesanato, o fruto é usado na alimentação, também produz farinha, leite e óleo, e o óleo é usado na alimentação e na produção de cosméticos também. A produção da castanha do Brasil é essencialmente comercializada para o exterior, para países importadores como os Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha e Itália, e se apresenta alta concentração de produção, onde mais de 80% da produção é realizada nos estados do Acre, Amazonas e Pará, e menos de 20% nos estados de Rondônia, Mato Grosso, Amapá e Rondônia de novo, perdão. A estruturação da cadeia produtiva da castanha e Mato Grosso é bastante incipiente ainda, e as estratégias de desenvolvimento rural, elas devem envolver o fortalecimento de atividades agrícolas e não agrícolas, na intersecção dessas duas atividades. E dentro desse contexto, as associações e cooperativas, elas são instituições, elas são organizações que instrumentam formas de harmonizar esse desenvolvimento econômico. A cadeia de produção e comercialização, ela tem que ser bastante estruturada, para evitar a derrubada de florestas, evitar o aumento do desmatamento, considerando principalmente o potencial produtivo da castanha, e desenvolvendo o extrativismo como uma atividade sustentável, e garantindo sempre a sua rentabilidade competitiva, a sua viabilidade econômica, para que outros usos do solo não sejam tão interessantes. A minha área de estudo foi a cidade de Cotriguassu, que ela está inserida no arco do desmatamento de Mato Grosso, é uma das fronteiras ativas de desmatamento mais fortes do Brasil. A extensão é menor que 10 mil quilômetros quadrados, a população pelo censo do IBGE de 2010 era de menos de 15 mil pessoas, e a sua economia é baseada em exploração florestal e pecuária. Mas ela tem mais de 30% de áreas protegidas, que são áreas protegidas com as terras indígenas, e também unidades de conservação sobrepostas, de esfera municipal, estadual e federal. Aqui temos o arco do desmatamento, pelo Brasil, e em rosa tem a localização do município de Cotriguassu, onde ele estava inserido. A coleta de dados foi feita através de entrevistas semi-estruturadas, que são entrevistas, são questionários, que incluem perguntas abertas e fechadas, para levantar o perfil socioeconômico dos coletores, e levantar as atividades e os custos envolvidos na coleta de castanha. Esse levantamento dos custos é feito por estruturação das despesas, estruturação das etapas do processo produtivo, com a identificação de recursos. Essas etapas do processo produtivo envolvem... envolvem cada etapa foi considerada, foi levantada para cada etapa os serviços e os materiais utilizados. E assim foram definidos os custos fixos variáveis, as entrevistas foram feitas também com a presidência da associação e com o técnico responsável, que me passaram a maior parte das informações, e também foram adotados indicadores econômicos para definir se a atividade é viável ou não. Foi feito o levantamento do histórico da associação, que foi inserida primeiramente no programa de integração local do ONF Brasil, que é uma empresa filial do ONF Internacional, uma empresa francesa que atua na gestão de florestas e sequestro de carbono. E a ONF Brasil disponibilizou castanheiras para que a associação começasse a coletar, mapear e coletar castanhas. E essas primeiras coletas em grupo aconteceram em 2007. Até... E foi anualmente, foi aumentando essa... O grupo foi aumentando, foi se estruturando até se formalizar em associação. Em 2016, a associação foi inserida em 10 vezes a Amazônia, da promotoria pública do município, que tem o objetivo de plantar espécies nativas, com ênfase na castanheira, para a recuperação de reserva legal do Rio de Juruena. E também houve um seminário promovido pela ONF Brasil ICV sobre os desafios e perspectivas da cadeia de castanha no noroeste do Mato Grosso. Então, a caracterização da coleta foi feita com a pré-coleta. Envolve o mapeamento das árvores, limpeza de trilhas e tratos agriculturais. Os coletores entram na floresta e estimam a produção a partir do período chuvoso, que é o período que começa a frutificar. Depois, é feita a prepara do local, amontoamento e quebra de frutos, e seleção e transporte. Em todas as etapas, são feitas as boas práticas, que é selecionar as melhores castanhas, retirar castanhas xoxas, fungadas. E na pós-coleta, acontece a secagem, armazenamento e transporte final. Aqui nós temos na floresta um trabalho acontecendo de quebra do fruto. Dá para ver que ele tira do contato dos oriços direto com o solo. Embaixo tem a construção de giraus, que são estruturas elevadas também para proteger da umidade, e também contra-ataque de animais, porque a castanha fica em um período de até 15 dias armazenada dentro da floresta, até ela ser retirada por outro frete. Ali tem um transporte costal de sacos, que não é muito realizado em Cotriguaçu, porque as distâncias das trilhas são muito grandes, eles usam mais motocicletas de uso pessoal. E na última foto, é uma reunião dentro do barracão da associação. Então, aqui tem os custos variáveis, que se dividiram nas etapas de preparo diário, coleta, quebra do fruto e armazenamento da floresta, e se subdividiu em serviços e materiais. E a segunda etapa de transporte interno e externo, também dividida em serviços e materiais, a quantidade de dias trabalhados é de 100, que é uma média de 5 meses trabalhados por safra, com 8 horas por dia de trabalho e 20 dias por mês. Os custos fixos são custos que são descontos sobre a receita bruta, que são a porcentagem paga pelo funcionário, para a associação, para o seu funcionamento, gestão, e contratos de concessão de uso da terra aqui, porque a maioria das áreas de coleta da associação são fazendas particulares, que têm plano de manejo, e que disponibilizam sua área a partir de uma porcentagem do ganho, de 10%. Inclusive, isso representa o maior custo para a associação. Então, eu destaquei aqui a quantidade coletada, foi 109 toneladas de castanha, vendidas a um preço médio de R$ 7,50. O custo médio de produção foi de R$ 1,32 por quilo de castanha, e a remuneração à mão de obra familiar é a remuneração que o coletor recebe depois de cochear sua atividade, e representou 40% a mais do custo de oportunidade da região, que era de R$ 60,00. As diárias pagas por trabalhos diversos eram de R$ 60,00. Então, aqui tem a especificação dos custos, mais rápido. A Amazônia Mato-Grossense possui forte vocação para produtos florestais madeireiros, os problemas que mais persistentes são o acesso aos castanhais, a baixa qualidade das castanhas na fase inicial de produção, e o reduzido poder de troca e negociação dos produtores. A coleta de castanha no Brasil é a principal fonte de renda de 73% dos entrevistados, o que mostra a dependência das famílias e sua vulnerabilidade financeira, enquanto a sua falta de liquidez financeira deixa os coletores expostos à variação de preços pela venda da castanha. Cada coletor coleta a sua castanha e vai vendendo ao longo da safra, desde o começo da safra, onde as preços são mais baixas, porque não consegue esperar até o final da safra pela valorização do produto, porque precisa custear seu trabalho. A gestão ambiental do território é totalmente influenciada pela divisão, pelas tendências do mercado agrícola, o acesso a créditos, a legislação ambiental e a disponibilidade de emprego. Então, isso define como o proprietário vai dividir o espaço da sua terra, o grau de intensidade da sua produção, o uso de fogo, a conservação da vegetação nativa. Então, esses fatores muitas vezes acabam induzindo o proprietário a um desmatamento elevado. As dificuldades da associação são os preços pagos, os custos fixos, esse contrato de concessão, e distância e acesso das áreas, tem invasão de propriedades, acontece roubo de castanha, e eles têm que adiantar suas atividades. Então, por esse motivo, a associação procura adquirir maquinário próprio para fazer beneficiamento, implantar um viveiro próprio, e também adquirir um microtrator para financiar a sua atividade, para melhorar o descoamento da sua produção. Eu tenho que passar, que acabou o meu tempo. Então, a atividade extrativista da associação, ela foi economicamente rentável, ela remunerou os coletores em R$ 1.650,00 em média, por mês, e o seu custo por safra foi de R$ 1.700,00, e essa safra tem uma duração de 6 a 10 meses. A remuneração à mão de obra familiar foi de R$ 99,00, como já disse, um valor 40% acima do custo de oportunidade na região à época. E esse tipo de organização social leva a promoção de desenvolvimento, bem-estar, autonomias sociais, além de atuar na conservação ecológica. E as limitações, geralmente, não estão nos recursos adquiridos, mas, sim, na alocação deles. Alguns articuladores intrínsecos do conhecimento social e econômico e atividades tradicionais do extrativismo têm que ser baseados na coletividade, na descentralização de políticas públicas, na valorização do saber antigo e considerando a heterogeneidade da região amazônica. que as pessoas que eu agradeço, amigos, minha banca, minha família, e as pessoas da ONF Brasil, que muito me ajudaram a executar esse trabalho. Obrigada a vocês também.